Fala aí galera, mais um vídeo aqui no canal do Chris Games e hoje eu transmito aqui pra vocês de como ter pandas, não é só um panda, é vários pandas no Craftsman Bom, você vê aqui na entrada do Craftsman, aqui no fundo, que tem pandas Mas não tem pandas no jogo, então por que isso? Eu não sei também, mas agora eu criei um mod e dá pra colocar pandas no Craftsman Então se você quer saber como, bora pro vídeo No link, no comentário fixado, você vai baixar o Craftsman Pandas O link vai tá com o Craftsman Pandas, você vai baixar, vai instalar E aí você vai jogar aqui no Craftsman Vou até mostrar pra vocês aqui Bom, você vai baixar o link, no link E aí você vai vir aqui, vai vir download aqui, ó Calma aí, é que não tá aqui, tá nessa parte aqui Mas o seu vai tá na parte downloads, galera, aqui ó, vai tá em downloads Vai ter isso daqui, ó, Craftsman Pandas É a mesma coisa de quando você baixa o Craftsman Abelhas, o Craftsman Acholote e o Craftsman Warden É exatamente a mesma coisa Eu tava pensando em fazer outros mods, então Eu acho que eu vou fazer de Piglin, porque é um mob que não tem no Craftsman, mas tem no Minecraft E deixa eu voltar pra tela do Craftsman Pandas, porque é melhor que não fica com a tela em pé Melhor a tela deitada Mas agora sim, você vai baixar, vai entrar no jogo, vai jogar Vai criar um mundo ou entrar em um pronto É muito fácil, galera, é muito fácil Talvez eu encontre até de cara, por ser uma planície não é difícil Ó, vou tentar procurar Aqui, ó, encontrei já Ó, eu procurei, eu já encontrei Eles tem bastante em planícies Eles nascem muito em planícies, galera Em planícies e em florestas É, mas nessas regiões Tipo, em jungle, que era pra eles nascerem Eles não nascem muito na jungle Aqui, ó O pandinha, bonitinho Tem outras versões dos pandas, galera Deixa eu procurar a outra versão dele Deve ter em algum lugar essa outra versão Nessa outra versão dele Pode nascer até em montanhas Nessa região aqui não é muito bom de achar Esse tipo de panda Ó, aqui são mais tipos desses pandas pequenos Mas tem os panda grandes E eu tô procurando eles Era pra eu já ter encontrado, né Cadê eles? Tá difícil de encontrar É que normalmente é difícil mesmo Aqui, ó, já encontrei outros Nossa, eu não sabia que Era tão raro assim Mas se eu não encontrar Eu coloco Normal mesmo Ah, encontrei, encontrei Nossa, olha que bonitinho, galera Até agora eu não tinha visto Um filhotinho Ficou muito legal o filhotinho Filhotinho de panda Sendo que esse daqui Sendo que esse daqui Na minha ideia Era pra ser o filhotinho Já Esse daqui é o filhotinho Aquilo ali é Tipo Não sei É muito filhotinho Mas eu acho que Eu encontrei aqui eles Minha voz tá meio estranha Mas Pode ser por causa do gravador, galera Aqui, ó Encontrei Encontrei Os Vaca Pandas Sim, isso mesmo Vaca, panda Porque Eu acho que agora Eu dei uma melhorada no gravador Então eu acho que minha voz Vai ficar um pouquinho melhor Mas voltando pro vídeo É Panda e Vaca Eu peguei uma vaca E aí eu coloquei a textura de panda Dá trabalho fazer isso Não é tão simples quanto você Quanto parece, galera Então Deu trabalho Então Deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho Porque todo dia eu posto 3 vídeos aqui no canal Dentre eles Às vezes Uns mods de panda De piglin De astrolote E agora eu tô batendo no panda É tão skin de vaca Que, por exemplo Você vem aqui, ó Você pega O de vaca E o de porco O porco É o panda assim E o vaca É assim Ó Eles ficaram parados Ficou certinho Que esse daqui Esse daqui Na minha ideia Ele seria o mais parecido Mas na verdade não Esse daqui ficou mais parecido Só que como filhotinho Esse foi o problema Da skin Aí Pra eu poder montar Foi difícil poder montar Porque Por exemplo A vaca Tem esses Meio que chifrezinho Aqui Que é quase Imestível Imestível Não sei como é É Ah, é difícil Você não consegue Alterar a textura deles Então aí Eu tive que tentar Fazer uma combinação Meio estranha aqui E aí Os olhos Ficou assim É Os olhos Ficou assim Os pandas Mas não ficou Com muito problema Aí pra ficar igual Eu deixei O deles aqui Também assim E com esses negócios E com esses negócios Preto Nas bordas Pra poder ficar igual Aí aqui Por exemplo Não Eu vou ter que matar Um panda Não, não, não Vou até com espada De madeira É triste Vamos lá Pegar aqui O bife cru Veio bife Em vez de Não sei o que viria Numa carne de panda Né Mas Deixa eu ver Quanto que veio aqui De couro Veio um E veio três Disso aqui Eu ia falar Que como Como foi de panda A textura Eu consegui alterar O tanto que Ele dá pra você Quando você Mata ele Então por exemplo Deu três carnes De uma vez só De uma vez só Claro Não é todas as vezes Que vai acontecer isso Mas Essas daqui Vai ser difíceis Não, não Não, não Não Vamos ver Quanto que veio Veio uma Tá Isso daqui foi pouco Porque normalmente Tava vindo mais Não Não Vamos ver aqui Quanto que veio Cadê 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 Vamos ver Quanto que veio Vamos ver aqui Tanto que veio Veio uma também Meu Deus O que que tá acontecendo Será que é por causa da espada Não sei Eu Vou pegar uma de diamante Aqui Só pra poder ver O que que acontece Que não é possível Não é possível Vamos lá Ó Matei Esse daqui Parece que só foi uma também Era pra ver Vim mais galera Quando eu tava testando em off Tava vindo Muito mais Muito mais carne de panda Galera Tava vindo Quer dizer Nossa Carne de panda não Carne de porco Olha isso daqui Olha o nível Dropou 3 3 bifes Cru Tinha isso Tá Mas Antes de acabar Vou fazer o teste aqui Que eu faço todo o vídeo Vamos lá Vamos tampar isso daqui Pra eles não poderem sair Pra eles não poderem sair E agora a gente vai vendo Calma aí Deixa eu só fazer uma Proteçãozinha aqui Vamos ver se eles também Conseguem sobreviver É isso Mas Eu vou fazer uma proteçãozinha aqui De ar Pra mim Quer dizer Não de ar Mas só pra poder botar uma tocha Ou não dá pra botar tocha Ah não dá pra botar tocha Triste Tá Então eu tenho que fechar um lugar Com Laje Fechar um lugar com laje aqui Só pra poder ter uma iluminação Galera Porque Tá ruim aqui Eu não tô enxergando nada Imagino vocês Erram esses caras Sem enxergar nada Então Vamos vir aqui Cadê Nossa Tá enxergável Isso Meu Deus Que que é isso Sei nem que tá acontecendo Mas cadê eles Ih Eles já morreram Vamos ver aqui É Eles Não Conseguem Eles não conseguem Eles Acabam Morrendo Mas Isso aí Esse vídeo de hoje Falou E fui Tchau pessoal